Bom dia, bom dia, bom dia galera, bom dia amigos do canal Oliveira nas cidades EBR Deus salve, salve a todos, agora vamos em direção a Penaforte, Salgueiro e BR-316, Estado de Pernambuco E o limite de velocidade, entrada da cidade de Brejo Santo É um posto de gasolina aqui na BR-556 Vamos abatecer em Salgueiro Brejo Santo, Brejo Santo, Santo Você está acima do limite de velocidade Vou fazer esse pequeno vídeo passando na cidade de Brejo Santo, Estado do Ceará Pedindo a você, inscrito e não inscrito, mas que assiste os vídeos Não deixe de fazer o seu comentário E tem um sinalzinho de positivo, capricho Inscreva-se para chegarmos a mil inscritos, até chegar ao Distrito Federal Para se inscrever é fácil, é só apertar o dedo aí e inscrever 5-6-3 5-6-3 Esse já está, esse é o Estado do Ceará, menino Esparissig Vou desligando por aqui, meus amigos Porque tem um tapa-buraco ali na frente Beleza? Faça o seu comentário Deixe seu like E eu deixo o meu abraço para todos E eu deixo o meu abraço para todos